Comissão, o ano de 50 anos, eu convido a fazer esse depoimento que muito me orgulha. Em especial quero cumprimentar alguns amigos, o professor Alariza, o professor Isaac, o professor Alvaro, o professor Alucidia, com os quais eu convivi durante longos e longos anos aqui na Universidade. Bom dia, eu, para ser bem breve, eu fiz um resumo da minha atuação, do que eu queria apresentar aqui. Eu resumiria quatro fases da minha estadia aqui na Universidade do Brasil. A primeira fase seria, eu intitulei de Aprendendo com a Resistência. Eu era muito novo naquela época, em 67, quando eu cheguei, 24 anos, já tinha alguma experiência de trabalhar como engenheiro numa indústria privada em São Paulo. E durante os anos do golpe, após o golpe militar na Universidade, tive pouca oportunidade de participação. Eu era recém-chegado na Espanha, com problemas que depois vocês podem ver no livro. Então, quando eu digo Aprendendo com a Resistência, é porque realmente aprendi muito aqui com os alunos da UNB, a partir de 1967, até a época em que eu fui sair da universidade para voltar para a Espanha para fazer um trabalho de investigação e depois ir para a Inglaterra fazer o doutorado. Então, de 67 a 72, tirando um ano também que eu fui fazer o mestrado na Copa, no Rio de Janeiro, foi um aprendizado muito grande. Eram os dias tensos, pesados, mas muito ricos. Cada dia você via uma surpresa ao chegar à universidade. Em geral, você encontrava a universidade fechada pelas tropas militares. Enfim, as vigílias à noite na reitoria, no atual prédio da Fundação Educacional, de um lado ficavam os estudantes com a única entrada, naquela época era a única entrada que existia para a universidade, fechavam a universidade ao trânsito com trombos de árvores. Então, de um lado ficavam os estudantes, é onde estava também a FIU, a Federação. Do outro lado ficavam alguns professores com alguns servidores. Então, foi uma época muito intensa, de muita emoção, mas também de muita solidariedade e aprendizado. Então, essa foi o que eu defino como aprendendo com a resistência. Para mim, foi um aprendizado muito grande. A segunda fase que eu defino é a luta pela redemocratização. Isso já foi na minha volta à Inglaterra, depois de fazer o doutorado. Foi em 1978, quando naquele ano começou, se criou a Associação de Docentes. A partir daí, tivemos uma participação grande, até chegar a ser presidente da TUNDE, depois secretário-geral da Andes, Associação Nacional de Docentes de Ensino Superior. Essa foi uma luta também, em grande, da democratização, em função das dificuldades, até maiores que existiam aqui dentro, de conseguir a redemocratização. Muito maiores do que, às vezes, em determinados momentos, eram mais difíceis do que lá fora, fora da Universidade do Brasil. Depois, a terceira fase, que eu defino como a campanha e a gestão, que foi a discussão de montagem de chapas, e a disputa pela reitoria, e depois foi a gestão. Então, sobre esse tema, a terceira fase, depois eu vou dedicar mais um pouco. E a quarta fase é, depois da administração, eu participei muito lá fora, desde, como foi, alguém me citou, desde a participação do Conselho Nacional de Segurança Alimentar, indicado pelo presidente Itamar Franco, depois secretário de Educação do Distrito Federal, depois secretário nacional de Educação Profissional e Tecnológica, Ministério da Educação, depois secretário executivo adjunto do Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, em todos esses momentos, eu carreguei uma marca. Era a marca da UNB. Ou seja, até hoje, as pessoas me reconhecem, cada vez menos, claro, porque cada dia que passa, menos pessoas me reconhecem. Mas as pessoas que me reconhecem, eles me reconhecem por ter sido reitor da Universidade do Brasil, não por ter sido secretário de Educação ou outras coisas. Então, essa é uma marca que parece que está na minha cara. Então, em qualquer lugar que eu vou, realmente, a Universidade do Brasil está presente. Então, essas são as quatro fases que eu gostaria de definir da minha participação aqui na Universidade do Brasil.